Vem comigo passear Para ver as coisas mais belas Do Lisboa a ver a mar E a da Verde fez primeira A madra boa das trinas E a das lindas farinas E a caminho da Ribeira E a das lindas farinas A caminho da Ribeira Depois é só dar um salto E como queremos bailar Se émos no bairro alto Ouvimos cantar o fardo Se émos no bairro alto Ouvimos cantar o fardo Foi ali onde se vera Cantou o fardo e viveu Mas o fardo da saieira Morreu quando ela morreu Mas o fardo da saieira E morreu quando ela morreu Vamos na fama acabar E esta noite que vivi É lá que eu quero cantar O fardo só para ti É lá que eu quero cantar